É um equívoco da área econômica do governo querer taxar o setor que tem carregado o Brasil nas costas. O setor agropecuário brasileiro está sustentando. Não fosse o excelente desempenho, graças ao trabalho dos produtores rurais brasileiros, a crise econômica seria muito mais profunda e muito mais violenta. A agricultura, toda ela, em qualquer nível de produção familiar, média ou grande, cooperativada ou não, independente ou não, toda ela responde pelo café da manhã, pelo almoço e pela janta dos brasileiros. Asegura o abastecimento interno e ainda gera excedentes desportáveis que dão ao Brasil a tranquilidade de reservas cambiais extraordinárias e um superávit na balança comercial. É o agronegócio que está sustentando a economia brasileira. Penalizar com impostos na exportação é um tiro no pé que o governo estaria dando nesse momento. Penalizar com impostos na exportação é um Shimano. Penalizante com impostos em senos atrás. Uma Assigura é um Tiono emenda. Por favor, por favor.